Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Entrega JB, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber as ofertas e promoção em primeira mão. Fala aí o que você achar dos preços. E com cidade você está falando. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri